Música Sabia que a estrutura da biblioteca do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Porto de Caldas, não foi originalmente construída com esse propósito? Em 1993, o Tarter Sal foi inaugurado com a principal ideia de seu local para leiloas de cavalos. No entanto, após um período, acabou sendo administrado e posteriormente abandonado pelo Sindicato Rural. Antes mais tarde, em 2008, o governo Lula anunciou a criação dos Institutos Federais, substituindo as antigas agrotécnicas. Foi somente em 2010 que o popularmente chamado IEF de Ciência e Tecnologia Campus Porto de Caldas foi inaugurado. Ainda sem prédio administrativo e sem biblioteca. Foi então que, em 2018, o antigo Tarter Sal de Leilões passou um propósito de revitalização para dar lugar à biblioteca do Instituto. Localizada na encantadora cidade de Porto de Caldas, o campus se tornou um marco na educação da região, oferecendo ensino de qualidade e oportunidade para a comunidade humilde local. Além disso, o Instituto Federal do Sul de Minas Campos Porto de Caldas se destaca por sua atuação em projeto de pesquisa e extensão, contribuindo em muito para o desenvolvimento social e econômico da região. Você sabia dessa história? Compartilhe para saber mais!